E olha, vamos para a atualização dos dados da Covid-19 para esta quarta-feira. Temos aí nas últimas 24 horas o registro de 488 novos casos. Desse total, 122 somente em Porto Velho. Já temos aí no total 87.397 casos confirmados no Estado. Mas já estão recuperados 76.113 pacientes. Foram registrados até o momento 1.668 óbitos. Continuam internados 334 pacientes. Hoje foram registradas 13 mortes por Covid em Rondônia. 4 em Porto Velho, 2 em Ariquemes, 2 em Jiparaná, 1 em Guajaramirim, 2 em Cacoal, 1 em Machadinho do Oeste e outra em Itapuã do Oeste, Everton. Pois é, e tem gente ainda achando que tem que fazer festa, né?